só faço bolo de natal assim agora bolo tone muito fácil e delicioso em um recipiente adicionei 50 gramas de frutas cristalizadas 50 gramas de uvas passas 50 gramas de nozes 50 gramas de ameixas pretas adicionei raspas de limão coloca nos comentários sua cidade estado para saber até onde chegou a nossa receita eu já vou lá te cumprimentar duas colheres de amido de milho misturei bem e reservei no liquidificador adicionei três ovos meia xícara de óleo uma xícara de açúcar bati muito bem o abraço especial de hoje vai para eliana de paula souza de palmas tocantins fico feliz que você esteja gostando das nossas receitas depois adicionei uma xícara de leite um pouco de essência de panetone mas é opcional duas xícaras de farinha de trigo fui adicionando aos poucos esse bolo fica mesmo uma delícia e uma colher de fermento em pó misturei bem me diga que qual sua receita favorita para o natal eu gostaria muito de saber adicionei um pouco da massa na forma é muito fácil e rápido de fazer fica pronto no instante coloquei um pouco das frutas cristalizadas que estavam reservadas coloquei mais um pouco de massa e novamente mais frutas cristalizadas e então coloquei o restante da massa espalhei bem levei ao forno que estava pré aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos e já ficou pronto nosso volotone olha que delícia ficou faça aí para provar tenho certeza que vocês vão gostar muito espero que você tenha gostado agradeço a todos que me assistiram até aqui um grande abraço fiquem com deus até a próxima tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí